A evolução do direito internacional, tema lindo, nesses 30 anos de Constituição. Então, claro, brevemente vou fazer um apanhado aí dessa evolução, ou seja, mostrar para vocês, nesse nosso diálogo, como que o direito internacional evoluiu, e realmente já adianto que evoluiu muito, nesses 30 anos de Constituição e nessa relação do direito internacional com a Constituição. Como que foi essa evolução, como que começou a primeira sementinha, como que isso germinou, como que foi nascendo o fruto e como se tornou uma árvore frondosa. Nesses 30 anos de Constituição. A primeira coisa é verificar a própria Constituição, que deu essa abertura grande, imensa para o direito internacional. Não sei se sabem, mas a nossa Constituição, ela inverte uma ordem que tinha na tradição constitucionalista brasileira, na tradição do constitucionalismo brasileiro, da ordem de cuidar do Estado primeiro e proteger o direito da pessoa depois. Lá naquele artigo 16 famoso da Declaração Francesa dos Direitos dos Cidadãos, dizia, e isso vale até hoje, que não há Constituição onde não se tenha um núcleo de forma e organização do Estado, pode ter dois artigos, uma Constituição enxuta e direitos e garantias fundamentais. São aquelas normas, vocês já aprenderam isso, aqui é um polo de direito constitucional, ninguém vai vir dar aula de constitucional em Londrina. É ensinar o padrinócio para o vigário ensinar direito constitucional em Londrina. Aqui você já nasce sabendo o direito constitucional em Londrina. O que é a forma e organização do Estado de direitos e garantias fundamentais? Aquele núcleo material mínimo da Constituição. Se tiver isso, tem Constituição. Tem 10 artigos, tem Constituição. Mas a minha tem 1.250 artigos, mas não tem isso, não é Constituição. E o que colocar, além disso, aquilo que Carl Smith chamou de lei constitucional. Por exemplo, colocar o desporto na Constituição. O tribunal desportivo funcionará. Não tem que estar na Constituição, isso não teria. Ah, mas está, tudo bem. Não precisava. Sistema tributário na Constituição, mas já tem o código tributário. Para que colocar na Constituição? Ah, porque não cumpre o código, então tem que pôr na Constituição. Pô, não cumpre o código. Entendeu? O raciocínio tem que pôr tudo, inchar a Constituição. Não precisaria ter um sistema tributário na Constituição. Bastaria dizer, o sistema tributário regula-se por lei própria, faz o código tributário. Certo? Mas a nossa tem. Então a nossa Constituição, ela é analítica. Ela não é uma Constituição sintética. Mas, em suma, tem que ter esses dois âmbitos. O resto que tiver, tudo bem. E a nossa tem. Sempre teve. A forma e organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Por isso que é a Constituição. O que eu estou dizendo é que a Constituição de 88 inverteu essa ordem. Quem lê a Constituição de 67 e também a emenda número 1 de 69, começa a Constituição organizando o Estado. Organiza o Estado, como que são os poderes do Estado, como que funciona o poder judiciário, como que se estrutura a administração pública brasileira. Lá no artigo 150 e pouco e seguintes começavam os direitos fundamentais. Imagine. A Constituição de 88 inverte essa ordem. E já no artigo 5º, no artigo título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que vai até o 17, no artigo 18, forma e organização do Estado, começa o primeiro artigo. Brasília é a capital federal. A partir daí organiza o Estado brasileiro. Inverteu a ordem. A Constituição de 88. Primeiro cuidou da pessoa, depois cuidou do Estado. As outras Constituições. Primeiro trata do Estado. Tem que ter as duas partes, mas a ordem correta é essa mesmo. A nossa agora. Primeiro trata do Estado. Depois eu cuido da pessoa. Constituição de 88. Não. Primeiro eu cuido da pessoa. Depois eu organizo o Estado. Brasília é a capital federal. Aí começa a organizar. Dá a organização dos poderes. É o título 2. Isso já mostra tudo o espírito da Constituição. Para começo de conversa. Depois, a nossa Constituição foi a primeira na história do Brasil a colocar os objetivos da República Federativa do Brasil. Não havia nas outras Constituições um artigo como o nosso artigo 3º, que coloca os objetivos da República. Foi a primeira Constituição a colocar um artigo como o 4º, os princípios das relações internacionais do país. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Destaco o 2. Prevalência dos direitos humanos. Outro fato inédito. Ineditíssimo. Nunca houve, num texto constitucional brasileiro, princípios das relações internacionais. Já está mostrando a relação da Constituição com o direito internacional. A Constituição está se abrindo à nova ordem internacional de direitos humanos. Termina o artigo 4º, começa o artigo 5º, com um rol de, até então, 77 incisos, que se desmembrado nas alíneas deles e nas normas que eles têm, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato de juízo perfeito, a coisa julgada. Uma linha. Para explicar isso, você escreve uma obra de 1.200 páginas. Desmembrando o artigo 5º, em tudo o que ele tem, você tem mais de 700 temas ali dentro. É enorme, é gigantesco. É uma vida para estudar tudo o que está ali dentro. Dei exemplo de um inciso que fala três coisas, que para estudar isso é uma vida. O que é? O que é direito adquirido, por exemplo. Uau! A Constituição super detalhou, 77 incisos. Depois ela é reformada na reforma do judiciário, coloca um 78º, a garantia do prazo razoável no processo judicial administrativo. A Constituição foi evoluindo, inclusive com mudança no artigo 5º. Termina esse rol grande, gigantesco, muito maior que o rol dos tratados internacionais de direitos e garantias individuais. A Constituição também, de forma inédita, isso foi uma proposta do professor Cansá Trindade, hoje juiz da Corte Internacional de Justiça, na AIA, na Assembleia Nacional Constituinte, de colocar uma chamada cláusula de abertura no final do artigo 5º. O artigo 5º terminava, hoje são quatro parágrafos com a emenda do judiciário, mas terminava até 2004 com dois parágrafos. O parágrafo 1º, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E o parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime, dos princípios, por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte dos tratados que o Brasil ratificou e estão em vigor internacional. Essa cláusula de abertura, o recado que ela dá para o leitor é, em 78 incisos hoje, de direitos e garantias individuais, não consegui falar tudo o que eu queria. Então, isso é o mínimo, mas há outros que decorrem do regime, dos princípios adotados pela Constituição. O exemplo do duplo grau de jurisdição. O juiz é falível, você tem direito de ir para um duplo grau de jurisdição para confirmar a posição original. Não tem expresso na Constituição, mas sempre se entendeu que decorre dos princípios adotados pela Constituição. É um princípio, inclusive, judiciário, de que deve-se oportunizar ao cidadão uma nova chance para que ele possa discutir aquela decisão que pode ter sido prolatada de forma errônea, equivocada. Isso decorre de um princípio, que é aqueles que eram chamados de direitos implícitos. Hoje está nos tratados internacionais, tudo bem, mas quando não se falava nisso ainda em 88, a convenção foi de 92, a convenção americana que está expressa, duplo grau, mas em 88, 89 não se falava. Então, sempre se aplicou esse dispositivo. E depois, a segunda parte, o direito de resistência, por exemplo, que provém do regime democrático, tem direito de resistir a um governo injusto. O cidadão tem direito... A desobediência civil. Não obedeço. Não tem que obedecer... Não obedeço, porque você não for um governo democraticamente eleito, não obedeço. O direito de resistência, que é a obra da professora Maria Garcia, por exemplo, da década de 90, também é um direito que decorre disso, dessa cláusula aberta. É direito constitucional. E o finalzinho da cláusula. Os direitos que decorrem das normas internacionais de proteção dos direitos humanos. Olha que avanço. Eu não estou falando de nenhuma evolução até agora. Nada evoluiu. Isso estava já em 5 de outubro de 1988. Primeira Constituição a colocar os objetivos da República Federativa do Brasil, dentre eles a cidadania. Primeira Constituição a colocar os princípios das relações internacionais, dentre eles a prevalência dos direitos humanos. E falando lá no parágrafo 1 do artigo 4º, que o Brasil se consente, o Brasil deve tomar medidas e empreender esforços para criar uma comunidade latino-americana de nações. Estava aí já a gênese de todas aquelas discussões que começaram em Londrina, repito de novo, do Mercosul, etc. E nos grandes eventos aqui dos anos 2000, 2001, 2002, que ocorriam aqui em Londrina. Isso também proveio do direito da Constituição. Bom, aí começa a seguinte história. Em 1988 a Constituição é promulgada, mas os tratados mesmo internacionais que o Brasil assinou na ditadura militar, que são tratados todos da década de 60. A Convenção Americana é de 1969. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles são, um pouquinho antes de 1966, esse do âmbito da Organização das Nações Unidas, a Convenção Americana no nosso âmbito da OEA. Então, 1966, 1969. Após, foram assinados, apenas assinados, o Brasil era signatário, não era parte ainda, porque demandava ratificação. Então, a Constituição de 88 abriu esse processo e poucos anos depois, 92, quatro anos depois, pouquíssimo tempo, já se estava o governo brasileiro, o governo 92, Fernando Collor, a ratificar todos esses tratados internacionais de direitos humanos. Então, a primeira data importante na evolução do direito internacional nesses 30 anos de Constituição foi o ano de 1992. 92 porque o Brasil ratificou tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de tratados guarda-chuva, de tratados quadra, framework treaties, como o Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Nacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse foi um marco realmente porque abriu o catálogo brasileiro dos direitos protegidos e, a partir daí, os órgãos de monitoramento internacional, especialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, no âmbito da ONU, o Comitê do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que ainda não era ratificado o protocolo, tudo bem, àquela altura, mas já começava, então, o mecanismo a funcionar, a corda foi dada e o trenzinho começou a andar. Ou seja, o Brasil começou a estar dentro do trilho da Ordem Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, faltante apenas algumas ratificações de protocolos para dar eficácia a essa mecânica de demanda do Brasil nos órgãos internacionais de monitoramento. Esse ano de 92, para nós, no direito internacional no Brasil, ele é tão importante quanto o ano de 1988 para a Constituição. É um marco de 1992. Seis anos após, em 98, o Brasil aceita definitivamente a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí, sim, o Brasil já pode ser demandado no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque aceitou a competência contenciosa do tribunal. Pelo decreto legislativo lá, 89 de 1998. O Brasil, então, passa a ser condenado nas instâncias internacionais e, especialmente, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós ratificamos em 92 e, graças também a essa abertura constitucional, conseguimos lograr com que o Brasil aceitasse essa competência contenciosa, porque, sem aceitar a competência contenciosa, os cidadãos brasileiros não conseguem deflagrar ações de violação de direitos humanos contra o Brasil nas instâncias internacionais de proteção na Corte Interamericana, na Comissão, e a Comissão não pode demandar, não poderiam, então, demandar a Corte Interamericana. Agora, pode. Então, o Brasil, vocês têm visto aí as condenações recentes. O caso Chukuru e, depois, agora, o caso Fazenda Brasil Verde. São duas novas condenações do Brasil. O primeiro foi o caso Damião Ximenes. Enfim, vocês já conhecem essas histórias todas. Discipiando repetir. Mas isso só se deu porque o Brasil, no livre e pleno exercício da sua soberania, mas em decorrência da abertura constitucional à Ordem Internacional de Direitos Humanos, então, permitiu que isso fosse possível. Um outro fato importantíssimo foi que, nesse íntere, em 1998 também, vocês sabem, foi celebrado em Roma o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto do TPI, 1998. E que, eu me lembro bem a época que eu comecei a escrever, escrevi um livro sobre o Tribunal Penal, para dizer que não tinha incompatibilidade com a Constituição Brasileira, Tribunal Penal Internacional de Direito Brasileiro. Ah, mas coloca pena de prisão perpétua. Coloca, qual o problema? Na Constituição fala que não pode ter pena de prisão perpétua. Não pode, para crimes aqui cometidos, que aqui tem que ser julgados. A Constituição em nenhum momento fala não pode ter prisão perpétua para crimes internacionais julgados pelo direito internacional. Começamos a mostrar para o Brasil que as antinomias eram aparentes. Eram aparentes. Ah, isso viola coisa julgada. Não, que coisa julgada? Não, julgou definitivamente aqui. Ele foi absolvido. Ah, o Pinochet foi absolvido no Chile a vida inteira também. A Suprema Corte do Chile absolvia o Pinochet totalmente. O Fujimori no Peru agora ganhou indulto numa troca de favores aí que envolve a Odebrecht lá também. Numa troca de favores vergonhosa, um torturador ganha indulto. E a corte interamericana está demorando, já tem seis meses que não tem agido, que é o cumprimento de sentença do caso Bários Altos. O presidente ia perder, ia ter um impeachment lá no Chile, articulou com os membros do Congresso, com a filha e com o filho, que é a deputada, e conseguiu, por uma maioria apertadíssima, dar essa moeda de troca. Falou, eu indulto seu pai, então me ajuda. E ele foi absolvido lá do impeachment, que ele iria sofrer por corrupção no caso da Odebrecht. muito similar ao caso do Brasil. Quase igual ao caso, esse comprovado caso de corrupção do Brasil, da Odebrecht. Lá também. E aí o senhor Pinochet, uma hora dessa, o Fujimori, ele está na sua casa, na sua casa, descansando, condenado a 25 anos de cadeia. Que é formidável. É formidável a que ponto chegou a política. E agora a corte externa americana está dando a ordem de cumprimento de sentença. Um torturador, condenado a 25 anos de prisão, teve indulto do presidente da república numa troca de favores, para ele não sofrer impeachment. Pronto. Isso também, hoje, o Tribunal Penal Internacional vem junto com esses temas, trabalhar com esses temas, de crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes de agressão. Nesse mesmo ano, então, celebrava-se o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E que, alguns observadores à época, então eu estava dizendo que eu escrevi o livro dizendo que não tinha antinomia nenhuma, e o Itamaraty aceitou, viu, e o consultor jurídico, falecido recentemente, professor Cachapuz de Medeiros, deu um parecer, dizendo que não há antinomia nenhuma, são antinomias aparentes. Não viola coisa julgada, não viola direito de defesa nenhum, não viola absolutamente nada, nenhuma garantia constitucional. Ao contrário, esse sujeito é um cara que, no genocídio, você dizima, é uma vila, é uma cidade, todos os piores crimes contra a humanidade, esses crimes que não merecem esquecimento. Então, a reprimenda do direito internacional também tem que ser uma reprimenda, a contento da sociedade internacional. O Brasil ratifica o Estatuto de Roma, olha, veja bem, ratifica o Estatuto de Roma, e como se não bastasse, e foi uma coisa inédita, porque poucos países fizeram isso, fizeram uma emenda constitucional, e colocaram um parágrafo quarto no artigo quinto, desnecessário, mas no Brasil é necessário. Tem que chover no molhado aqui para dizer, é óbvio mesmo. O que diz o parágrafo quarto do artigo quinto? Óbvio, se você ratifica um tratado internacional, você está submetido a ele, é óbvio. E se o tratado internacional diz que tem um genocida aqui, e que ele vai ser condenado internacionalmente, você tem que pegar esse genocida e mandar ele para a cadeia lá na Haia, e para ele ser preso na prisão perpétua dele lá, se ele for condenado à prisão perpétua dele. A Constituição disse exatamente isso. Aspas. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. É bobagem do ponto de vista internacional. Não precisava dizer isso. Bolo de fubá é feito de fubá. Bolo de fubá não é feito de banana. Bolo de fubá, bolo de fubá. Vai fubá. Lógico. Então a Constituição disse isso. Mas no Brasil precisa dizer. Precisa dizer. No Brasil precisa dizer. Então veja que ponto. Isso é bonito. Colocou um parágrafo na Constituição constitucionalizando o TPI. Isso é bonito. Constitucionalizando o TPI. Mostrando que não há antinomia. Esse foi um grande avanço da Emenda Constitucional 45. Disse que o Tribunal Penal Internacional agora é cláusula pétrea. Colocou no âmbito do artigo 5º da Constituição. O último parágrafo. Então o Brasil está concorde à ordem internacional de proteção dos direitos humanos e o direito supraconstitucional do Tribunal Penal Internacional. Isso veio com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Aquela famosa... Até esses dias atrás eu falava... A gente até sem... Porque o tempo passa tanto. A recente emenda... O aluno veio e falou professor, recente. Eu nasci em 2001. Eu falei, é, realmente. Parece que foi ontem, né? Emenda 45. A gente trabalha com esses temas. 2004. 14 anos já. Não está mais recente. Essa emenda que reformou a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. e colocou também o Tribunal Penal Internacional. Então foi um grande avanço. Realmente um grande avanço. Constitucionalizar o TPI. E o Brasil já recebeu um pedido. Já recebeu um pedido. Aquele Omar Al-Bashir ou El-Bashir do Sudão. Ele, presidente da República em exercício de país que não ratificou o Estatuto de Roma. Por isso que o Estatuto de Roma é direito supraconstitucional. Tema de um livro meu. Direito supraconstitucional. Que é para explicar isso. É supraconstitucional. Depois que ele entrou em vigor ele está em vigor para o mundo inteiro. Tenha ou não ratificado se você cometer um crime de guerra. Crime contra a humanidade. Crime contra a paz. Agora o crime de agressão que foi validado agora. É validado agora em julho. Agora em 2018. Acho que dia 17 ou 18. Tem a data lá no instrumento. Que vai ativar. Ativou o crime de agressão. Porque nunca se soube o que é agressão. Invadiu o Iraque dizendo que tem arma nuclear e não tinha. Era agressão. Então por esse fato dos Estados Unidos eles seguraram aí. Mas isso é agressão. Você agrediu um outro estado dizendo olha você tem uma coisa que eu não gosto então eu entro e te agrido. E aí viu que não tinha. Você não pode. Ou é guerra de conquista tecnicamente no dia internacional mas aí não queria conquistar o território queria só mudar o governo estabelecer um governo provisório e fazer uma transição sei lá americana agressão. Agressão. Hoje está ativado esse crime de agressão. E o Brasil recebeu. O TPI mandou um comunicado para todos os países do mundo dizendo assim olha tem uma ordem de prisão contra o presidente da república em exercício. O nome dele é Omar Al-Bashir e ele é do Sudão. Se ele estiver no Brasil tem que capturar e tem que usar o artigo da cooperação e entregar para o TPI. isso foi para o presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício que era o ministro Celso de Mello 2001, 2002 por aí em exercício e ele deu um despacho interessante que até hoje está com a ministra Rosa Verber e não levou a plenário até hoje é uma discussão e ele deu um despacho interessante falou olha eu acho que ele não vai vir para o Brasil mas se vier precisamos saber o que a gente faz vamos mandar a plenário do Supremo a Procuradoria Geral da República deu um parecer estranho dizendo que uma coisa pode outra não pode seria inconstitucional não entendi direito mas o Supremo também não importa o Supremo tem que se o Ministério Público não decide nada quem decide é o Poder Judiciário o Supremo vai se manifestar está com a ministra Rosa Weber até hoje isso não foi a plenário o Supremo tem que decidir e se efetivamente tem um genocida no Brasil ou nosso mesmo que tem uma ordem de prisão ou um sujeito que aportou aqui o Supremo tem que estabelecer a metodologia o que que faz? como que captura? fica preso onde? na Polícia Federal na carceragem em Brasília tudo no Brasil hoje vai para Curitiba também será? fica em Brasília fica aqui no Paraná tal como que entrega? quem que paga o avião? de onde que decola? os oficiais do Tribunal Penal Internacional vem aqui capturar o sujeito a missão quem que é o responsável vai algum tem alguma advocacia geral da União participa o que que o Supremo decide tem um tema aí para ser decidido tem um tema de cooperação internacional que nós temos que saber um método a metodologia da coisa porque as normas que eram para ter sido aprovadas essas normas ficaram engavetadas como tudo no Brasil que é de direito internacional então isso o ministro Salto de Mello deu um despacho há mais de 10 anos e até hoje isso eu fico acompanhando lá nunca entra para o plenário porque é um tema teórico é um tema teórico é um tema secundário é realmente com o que o Brasil está passando e teórico mas o Supremo em suma tem que decidir o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse tema está na pauta está na pauta o Tribunal Penal Internacional está mandando ofícios e dizendo olha tem uma ordem de prisão contra um sujeito lá no Sudão ele pode estar no seu país ele mandou essa comunicação para 195 países da ONU e se estiver no seu país você tem que me entregar e aí você decida como que faz internamente como que você maneja a Polícia Federal como que se o sujeito vai ter um advogado da União com ele qual garantia decida aí dentro isso está na pauta do Supremo para decidir essa metodologia de entrega então isso também foi um avanço que o nosso país não pode entender como uma questão menor porque na criminalidade transnacional e do Tribunal Penal Internacional o Brasil pode ser um refúgio de um terrorista pode ser como tem sido pode ser um refúgio de um genocida pode ser um refúgio de um sujeito condenado por crimes de guerra por crimes internacionais por crimes na África por crimes no leste europeu e esse sujeito pode aportar pode aportar aqui esses dias não pegaram um aqui em Foz do Iguaçu também que é uma entrada grande aqui no estado do Paraná todo mundo a belíssima Foz do Iguaçu é uma belíssima entrada também então esses dias prenderam dois aí em Foz isso é uma realidade é uma realidade o crime transnacional está aí as pessoas transitam pelo planeta e os estados tem que ficar alertes de que como captura esse sujeito para que ele possa ser julgado pelas instâncias internacionais das quais o Brasil é parte porque crimes do TPI meu querido você pode falar o que você quiser mas não é flor que se cheira o sujeito é aquele cara que com uma ordem dele ele dizima uma londrina é coisa gravíssima é coisa gravíssima o Brasil é uma suíça vocês não imaginam o que está acontecendo aí gente no direito internacional vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Nicarágua estudantes sendo mortos na rua porque contesta o governo vocês têm acompanhado isso nas redes sociais o Brasil não mostra a televisão brasileira não mostra isso vocês têm acompanhado o que está acontecendo na Nicarágua hoje o Brasil é uma suíça comparado praticamente não tem problemas de direitos humanos eu estava agora há três sei lá uma semana atrás em Washington fiquei lá 12 dias lá no Multicur da American University que eu vou com os meus estudantes e aí a Flávia Pevesan que sempre está aqui ela hoje é comissária da Comissão Interamericana saímos para jantar um dia e ela me disse olha eu nunca vi coisa igual tem coisa que não aparece assassinando estudantes na rua um sujeito com uma faixa ele é metralhado nós não temos ideia do que está acontecendo agora na Nicarágua na Colômbia na Venezuela nós não temos ideia do que está acontecendo está acontecendo genocídios e eventualmente alguém pode vir para o Brasil e nós temos que dar resposta isso tudo decorreu da abertura da Constituição então o Tribunal Penal Internacional é algo que tomara que não funcione feito para não funcionar porque se funcionar está tendo graves crimes contra a humanidade e eles estão perto de nós estão muito perto de nós estação da Nicarágua acompanhe está calamitosa cada dia a Nicarágua tem assassinado estudantes vocês não imaginam o que está acontecendo na Nicarágua hoje e chegamos a uma data e aí eu já vou encerrando chegamos a uma data que realmente o Brasil entrou na era do direito constitucional internacional que é muito recente vai fazer 10 anos esse ano em dezembro então é muito recente tem 9 anos e meio é muito recente não tem 10 anos que é o ano de 2008 quando o Supremo julgou aquele recurso extraordinário 466 343 de São Paulo 466 343 de São Paulo naquele caso clássico caso da prisão civil depois de estar infiel mas independente do assunto o Supremo entendeu que os tratados de direitos humanos tem nível supra legal no mínimo no Brasil e eles são paradigmas do controle de convencionalidade das leis aí entendeu que tem que ter um controle de convencionalidade que eu já falava 3 anos antes entendeu que os tratados são paradigma de controle da produção normativa doméstica 2008 é um ano chave para o direito brasileiro porque essa guinada de jurisprudência aquela jurisprudência provecta da década de 70 aquele de 77 aquele recurso extraordinário famoso que vocês o 80.004 do Sergipe que era uma questão de direito comercial saber se tinha que ter o endosso atrás uma nota promissória e se tinha que registrar na repartição fazendária para valer a nota promissória e não tinha assinatura do promitente no verso da nota e aí a norma brasileira dizia que tinha que ter o tratado da convenção de Genebra fala não precisa essa é mera formalidade Jorel essa polêmica precisa não precisa ter uma rubrica do sujeito atrás da nota promissória pô que tema maravilhoso assinatura atrás da nota promissória mudou a vida do Brasil mas isso chegou no Supremo um tema risível jurídico mas um tema que disse que tinha um do ponto de vista do direito internacional gigantesco porque prevalece o tratado que diz que não precisa dessa formalidade ou precisa da lei interna que diz que precisa e o tratado e o Supremo disse que por ser a lei interna mais benéfica prevaleceria uma norma internacional mais antiga poxa e ficou essa jurisprudência da paridade normativa entre tratados e leis internas calamidade uma decisão calamitosa que só veio a ser reformada em 2008 no Brasil entendemos que o tratado não é uma mera norma é algo que você faz com 195 potências e você não pode ao seu bel prazer mudar por meio de uma lei interna quando você aprova um tratado você está aceitando venire non venire contra facto próprio ou seja venire contra facto próprio non valet então não é ratificar um tratado e no dia seguinte você faz uma lei interna descumprindo isso é para inglês ver então vida dupla não pode ter não tem bigamia no direito internacional no direito dos tratados se eu ratifiquei um tratado internacional não importa o que diz a minha legislação interna porque é aquela história ah mas a constituição não deixa quando chega isso num tribunal internacional sabe o que o tribunal internacional responde ele responde assim para o estado que dá essa resposta fala querido quem que fez sua constituição ah fui eu quem que ratificou esse tratado fui eu bom então você não conhece a sua constituição você ratificou um tratado internacional comigo você tem uma norma constitucional que você diz que proíbe por que você ratificou você é besta sabe é um argumento que não cola não cola porque você que aceitou as duas normas então como que você aceita algo que você sabe que internamente não pode não cola é um argumento ridículo no ponto de vista de direita nacional o tribunal responde então esse é um problema seu consigo mesmo você ratificou um tratado comigo eu não quero saber o que diz a sua constituição já dizia Ponte Miranda nós não somos obrigados a saber o que diz a sua constituição de 220 países do mundo vem aqui ou é Itália ratifica um tratado comigo eu começo a cumprir o tratado amanhã a Itália juiza uma ação lá a supermercorda italiana e fala olha mas em minha constituição não deixa e o Kiko o que é que eu tenho a ver com a sua constituição que não deixa uma norma internacional você tem que cumprir eu dou um exemplo para os meus alunos e esse exemplo nem é meu é um exemplo clássico da doutrina do direito internacional dessa história de cumprir a constituição claro tem que ser cumprida evidentemente mas tem que ser cumprida de acordo com as normas internacionais um exemplo clássico um exemplo clássico o tratado internacional qual que é mais legítimo um tratado ou a sua constituição é um exemplo de legitimidade não adianta ter uma norma constitucional se não é legítima o exemplo é o seguinte a convenção das nações unidas sobre o direito do mar é um exemplo real a convenção das nações unidas sobre o direito do mar a convenção de Montego B estabelece o limite do mar territorial e ela disse o mar territorial dos países que tem litoral Paraguai não tem por exemplo então não aplica mas os países que tem litoral o Brasil tem um litoral gigantesco não é o mar territorial que você quer é o mar territorial que o mundo aceitou que tem que ser e que você ratificou e aceitou que são míseras as famosas quem fala 200 milhas está 200 anos desatualizado são 12 milhas marítimas 12 milhas ou milhas náuticas sabe quanto que dá isso em quilômetros 12 milhas 22 você vai daqui de Londrina aonde? fala pra mim aonde? a VAR? na VARTA? 22 quilômetros na VARTA é ali na VARTA exato conheço? claro quem não conhece a VARTA passagem ali que vai e tal pronto 22 quilômetros você concorda que se você olhar o mapa do Brasil nessa proporção você não consegue ver Londrina e a VARTA você não vê a cidade de São Paulo com 16 milhões de habitantes você não vê São Paulo e Santo André você não vê Londrina e a VARTA é nesse você tem que ampliar essa essa proporção colocar um quadrinho ali entre Londrina e VARTA e ampliar numa numa escala de mil vezes pra você ver uma faixinha é essa faixinha de mar que são as 12 milhas se você nascer aí dentro você é brasileiro nato ou seja no mapa do Brasil você não consegue ver 22 quilômetros de mar territorial professor de direito internacional faz o mapa do Brasil e faz uma põe cinco dedos e faz primeiro mar territorial zona contígua zona econômica inclusive ele coloca 3 bilhões de milhas mas são 12 só milhas marítimas é um fiozinho colado no outro que você não consegue ver tem que ampliar numa escala pra você ver 22 quilômetros ali tá bom mas a construção brasileira hipótese vai dizer antigamente dizia que era 200 milhas ela vai dizer olha o mar territorial brasileiro a construção brasileira decidiu que tem 3 milhões de milhas ou seja ele cola em Angola em outras palavras a construção brasileira coloca que o mar territorial brasileiro que o oceano atlântico é um mar territorial brasileiro a construção brasileira coloca o oceano atlântico é da república federativa do Brasil nosso mar territorial pergunta a você promulgou essa construção colocando o mar territorial que ele bate na costa africana se não entrar na áfrica já né não calculou certo né já entra pergunta a você no dia seguinte algum avião do mundo deixou de sobrevoar um avião que sai da França e vai a Buenos Aires deixou de sobrevoar corta todo o oceano atlântico deixou de sobrevoar o oceano atlântico algum navio no mundo deixou de passar respeitando a construção brasileira não sabe o que vai acontecer se tiver uma norma dessa constitucional tem uma bomba aqui dentro no dia seguinte ninguém coloca isso na construção você está causando um problema de direito nacional ou vão rir primeiro vão rir não vai ter nem bomba que vai ser ha 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 construção brasileira vamos sobrevoar o mar territorial brasileiro vamos esperar o caça vir derrubar a gente não vai você está querendo causar uma guerra eles vão respeitar a convenção ou vão respeitar a construção brasileira vão respeitar a construção a convenção não é tudo que você pode pôr na sua construção querido não é tudo beira o ridículo você colocar dizer que o mar territorial é o oceano atlântico não pode não pode então isso a construção tem que saber ou deveria saber que ela tem limites e os limites provém de uma ordem maior que a ordem do direito nacional a nossa sabe a nossa sabe a construção portuguesa ontem o colega também falou também sabe várias construções do mundo sabem algumas construções parecem não saber a nossa construção brasileira sabe é a convivência harmoniosa ela fala lá no artigo 4º convivência pacífica entre as nações convivência pacífica você não pode dizer que o planeta terra é seu percebeu então isso também o supremo ajudou de certa maneira a ter essa legitimidade constitucional bem entendida porque no caso da prisão civil por dia depositada infiel a permissão da prisão civil depositada infiel está no próprio artigo 5º e o supremo editou uma súmula vinculante vinculante 25 falando é ilícita a prisão depositada infiel qualquer que seja a modalidade de depósito pelo menos nesse sentido com todas as críticas que se tem feito a decisão do supremo nesse sentido o supremo acertou muito corretamente entendeu que a constituição não é um fim em si mesma ela tem que respeitar uma ordem internacional maior e a grande novidade que veio agora em 2016 o terceiro tratado internacional com equivalência de emenda constitucional no Brasil pouca gente sabe tem sido falado pouquíssimo desse tema os dois primeiros tratados foi a convenção das pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo com equivalência de emenda e o terceiro tratado também no âmbito da proteção das pessoas com deficiência isso mostra que o Congresso Nacional Brasileiro tem uma tendência em constitucionalizar o tema das pessoas com deficiência que é um tema de uma cidadania gigantesca que é a convenção de Marrakech que não é um tratado feito pela comissão de direitos humanos mas é um tratado feito pela comissão de propriedade intelectual das Nações Unidas o NPI da ONU convenção de Marrakech o que diz essa convenção? ela dá a pessoa cega ou não obrigatoriamente cego na maioria não são cegos tem uma deficiência visual ou algo que impede a leitura você não é cego mas tem uma dislexia você não consegue ver porque embaralham-se as letras dá a pessoa cega ou com qualquer tipo de deficiência visual o acesso gratuito ao livro impresso a obra do professor Asselino por exemplo ele recebe direitos autorais por lei no mínimo 10% se o livro dele custa 100 reais se você paga ele está ganhando 10 reais por cada livro vendido da editora não fala que não está não porque está 10 reais está ganhando a menos que abra mão dos direitos autorais tudo bem e pode ser liberalmente para a pessoa cega sabe o que vai acontecer? Celino com o seu livro com o meu com todos graças a Deus a convenção vem e fala fala eu estou tirando o seu direito autoral mas é um direito meu inclusive para a convenção de Berna eu estou tirando e tiro o direito da editora a obra é da editora a editora publica ela indo versão para o cego o Braille por exemplo é uma das eu não sou especialista no tema mas tem mais de 18 20 maneiras de você ter o áudio livro por exemplo é uma delas e ela diz para a editora você não manda no seu livro e o autor não tem direito autoral e ela tem uma 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 chave rígida para saber se vai para a pessoa cega ou não porque se não pega o livro da gente e publica em outras plataformas e tira o direito autoral porque o direito autoral é sobrevivência do autor também eu estou fazendo uma brincadeira aqui mas o direito autoral é o mínimo que a gente ganha pelo fruto da nossa pesquisa porque não tem sentido você fazer uma pesquisa e não ser remunerado por ela porque até tudo até caridade tem limite as normas de direitos autorais protegem o autor remunerando nesse mínimo para que ou a menos que o livro seja gratuito e nas editoras os livros não são gratuitos então não é justo a editora ganhar 100% de um livro que eu escrevi então essa remuneração estabeleceu-se no direito internacional você tem que ser remunerado por isso a editora publica seu livro ela tem que te pagar para isso no cego ela tira tira corta completamente a remuneração sabe por quê? porque menos olha isso é gravíssimo menos de 1% das obras publicadas no mundo são acessíveis às pessoas cegas ou com deficiência visual significa que a pessoa dá vontade de chorar significa que a pessoa cega um ser humano não é de segunda categoria é de décima categoria porque ainda hoje o áudio é muito usado hoje na contemporaneidade mas todo o conhecimento da humanidade está em livro impresso 99,9999% de todo o conhecimento a filosofia a cultura as artes as ciências você tem que pegar uma obra e ler todos os tratados da área das exatas das humanas todas tudo está em livro escrito impresso a história da humanidade está escrito em livro impresso então o cego não está no mundo porque se ele não consegue ler ele não sabe o que se passa na humanidade isso é muito triste você torna um ser humano de milésima categoria sem acesso às obras como você se sabe como você estuda direito só escutando coisa na internet não você tem as obras nossas que a gente escreve para vocês e a pessoa cega não tem esse tratado maravilhoso feito em Marrakech até o Fernando que é um professor de Roraima eu organizei um livro sobre o tema ele escreveu um artigo fez um trocadilho bonito proteção para lá de Marrakech com o título da música e o Brasil aprovou esse tratado por três quintos dos votos dos membros de cada casa do congresso em dois turnos foi o terceiro tratado com equivalência de emenda então é uma norma constitucional no Brasil que tira e pode tirar os meus com certeza direitos autorais para transformar qualquer obra impressa agora espero que dê certo espero que na prática funciona para as pessoas cegas ou com deficiência visual para ter acesso ao livro impresso tudo que é impresso tem que ser uma plataforma gratuita sem pagar nada não foi feito por um comitê de direitos humanos um comitê de propriedade intelectual mas isso não é um tratado de direitos humanos é e o Brasil aprovou como tal essa é a grande novidade nós temos já um terceiro tratado internacional equivalente a uma emenda no Brasil e se é equivalente a emenda é paradigma do controle concentrado de convencionalidade qualquer norma interna que diga o contrário deve ceder e cabe a DIN no Supremo Tribunal Federal para invalidar uma norma estadual ou federal que se insurja contra esse comando desse tratado constitucionalizado paradigma do controle concentrado portanto também considero e já indo para o final uma grande evolução e nós chegamos nesse ponto hoje temos muito que avançar mas percebam aí nessa brevidade da nossa exposição que avançamos avançamos já compreendemos que o direito internacional tem uma importância já compreendemos que o direito internacional dos direitos humanos tem uma importância e agora fica para a próxima para o nosso próximo encontro fica para um próximo encontro e é o que eu estou trabalhando agora atualmente o direito internacional privado e os direitos humanos dentro do direito nacional privado porque o direito nacional privado é um jogo caprichoso de leis você é filho de um estrangeiro você nasceu num país filho de um estrangeiro cujo país do qual adota a regra exclusivamente do iussanguinis você é filho de estrangeiro você já não é daquele país porque o seu pai não pertence lá a Suíça adota exclusivamente o iussanguinis você nasceu filho de um brasileiro na Suíça já não é suíço e você vem de um país que adota exclusivamente a regra do iussoli você não é brasileiro porque não nasceu no Brasil não é suíço porque não é filho de suíço você não é nada um nada você é apátrida você teve culpa você nasceu ah o seu pai devia conhecer a constituição dos dois países um pouco retórico isso aí não é assim que funciona nas relações internacionais as relações não é assim que funciona no mundo o ser humano está no meio de um jogo caprichoso de legislações que se excluem mutuamente você está jogado ali como uma peteca um fica jogando você e esse ser que acaba de virar a luz fica ali jogado dentro de uma legislação e outra e aí o estudo dos direitos humanos para resolver os problemas de direito nacional privado e eu fecho com um exemplo que é um exemplo lindo como a Alemanha está avançada na década de 70 se discutiu isso na Alemanha nem chega isso no Brasil uma coisa dessa um exemplo lindo que é rapidamente é o seguinte um alemão foi a África e se casou com uma nigeriana numa tribo da Nigéria e ele volta com ela para a Alemanha claro que ela uma moça de uma tribo uma moça de uma tribo tribal falava o idioma a comunicação tribal dela não falava alemão evidentemente não conhecia a cultura europeia casou-se com a autorização do pai ali na regra da tribo casou está casada é esposa não tem o que discutir foi para a Alemanha na Alemanha lá depois de algum tempo se separou de fato não de direito e ela ficou rechaçada do marido assim vamos dizer assim ele volta a África vai nos camarões e casa com uma cameronense também numa tribo cameronense esse alemão e ele volta para a Alemanha nesse ínterim a primeira esposa já tinha falecido mas era casado era casado casou e depois de quando ele morreu ela tinha falecido e ele faleceu também e a segunda esposa cameronense foi às autoridades alemãs dizendo olha eu sou casada aqui com fulano e ele faleceu e eu vim aqui tomar pé da minha herança dos meus direitos contratou um advogado foi à justiça e aí o juiz abriu vistas ao ministério público para o parecer do ministério público o ministério público corretamente do ponto de vista frio da lei correto do ponto de vista humano não dá mas do ponto de vista técnico correto o ministério público deu o seguinte parecer peraí ele foi casou com uma moça na nigéria certo voltou para cá separou dela de fato separou foi casou nos camarões voltou depois de 10 anos casado morre ela e morre ele bom ele casou casado ele praticou um crime de bigamia que nós não descobrimos antes ele faleceu antes se não ele era processado ele ia preso ele é bígamo se ele é bígamo o segundo casamento é nulo de pleno direito sendo nulo de pleno direito o que a senhora está fazendo aqui está certo tecnicamente está correto casamento é nulo da senhora não existe ele é juridicamente inexistente na Alemanha só não tem direito a nada o direito é dela ela já morreu vai para a administração de bens alemães ou seja para a fazenda pública alemã a herança foi para o estado e a administração de bens veio com o dente sangrando já para pegar ele era muito rico claro tem que ser exemplo de gente rica no direito de tração privada isso não tem graça nenhuma claro no direito de tração privada tem que ser exemplo de rico exemplo pobre não existe no direito de tração privada porque não tem graça então ela foi ao tribunal constitucional alemão no decorrer do processo ela foi recorrendo foi apelando chegou no tribunal constitucional alemão o tribunal deu uma sentença seguinte olha tecnicamente está correto a capacidade da pessoa na Alemanha para o casamento é feita dele na lei da nacionalidade ele é nacional alemão ele devia saber que ele se casou com um pessoa ele casou-se sendo casado isso também tem no Brasil isso é bigamia é crime então é norma de ordem pública se é crime é norma de ordem pública o segundo casamento seria realmente nulo de pleno direito porque o conhecimento da lei é inexcusável o tribunal ora uma moça dos camarões na cultura dela casou está casada independentemente se ele tem 20 mulheres não fala alemão não conhece a nossa cultura é assim que a gente trata um ser humano ela não tinha mínima condição cultural foi o primeiro paradigma de identidade cultural ela não tinha o mínimo paradigma a condição cultural de compreender o que estava se passando na cabeça dela agiu de total boa fé e se você olhar no código civil nosso hoje tem um dispositivo que fala que os atos negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com o local onde foram celebrados e de boa fé e ele casou lá no país dela eles falaram assim eu vou inverter a regra de conexão em vez de usar a nacionalidade dele eu vou usar a nacionalidade dela pela lei da nacionalidade dela o casamento é válido e pelo direito humano dela e tecnicamente não seria mas do ponto de vista dos direitos humanos entre a técnica do direito alemão e o direito maior que essa cidadã não teria a mínima condição de saber o que estava se passando não tinha cultura alemã não tinha cultura alelopéia não falava alemão e na cultura dela casou está casada que crime ela cometeu ela só queria o direito dela e foi dado foi dada a herança a ela uma decisão lindíssima que você colocou os direitos humanos acima da legislação conflitual de direito nacional privado que é o tema que nós estamos trabalhando atualmente mas isso aí vai ficar para uma próxima mas você me encontra no Twitter você me encontra no Facebook você me encontra no Instagram seria uma alegria tê-lo como meu amigo eu agradeço a você agradeço novamente por estar aqui em Londrina a amizade o carinho de vocês e me coloco sempre à disposição e mando meu abraço forte a todos e a todas e agradeço essa manhã muito obrigado novamente e até a próxima obrigado a próxima